Essa foto aqui está viralizando nas redes sociais. É um aluno de uma escola municipal, a Escola Guilhermina de Figueiredo, aqui de Cuiabá, com um prato da merenda, que só tem arroz, feijão e alface. Está faltando a proteína. Por conta dessa foto aqui, o vereador Dilemário Alencar propôs uma nova convocação. A gente lembra que há poucos dias a Secretaria Municipal de Educação esteve aqui, Edilene Machado, já na Câmara Municipal, mas agora uma nova convocação para explicar isso, o que está acontecendo com a merenda escolar em Cuiabá. Inclusive, foi também denúncia no Ministério Público, não é, vereador? Exatamente. Já denunciei essa situação ao Ministério Público, porque pipocam denúncias, reclamações de pais e mães das crianças que estudam nas escolas municipais ou nas creches semês. Por exemplo, eu recebi aqui uma denúncia lá da Escola Municipal Rio da Caetano, no distrito do Sucuri, onde diz que as crianças estão reclamando para os pais e mães da péssima qualidade na alimentação escolar, tanto nos períodos martutino e vespertino. Também recebi outra denúncia na Escola Firmo José, escola municipal lá do bairro Três Barras. Desde que começou o ano letivo, as crianças praticamente não têm merenda escolar. Eles comem uma banana, um pedaço de melancia ou três bolachas, mas nada de proteína. E lá na escola, na Guilhermina, no bairro Carambé, as mães revoltadas fotografaram os pratos da criança comendo apenas arroz, feijão e um alface. Mandaram para as redes sociais e eu fui lá na escola fiscalizar. E lá eu descobri que não tem carne de fato e também nem ovo, descobri que não tem ovos lá. Então, assim, é um absurdo. E aí o que está acontecendo nas escolas? As diretoras, as coordenadoras, elas são indicadas pelo prefeito e pela secretária. Não existe mais a eleição democrática de eleição de diretor e de coordenadores, onde os pais, mães, os profissionais da educação faziam ali uma eleição direta. Então, existe um aparelhamento, certo? Nas indicações desses diretores, certo? E coordenadores. E eles fazem uma resistência muito grande quando os vereadores vão fiscalizar. A gente vai nas escolas, eles dificultam o máximo o trabalho do vereador de fiscalizar, ficam soltando fake news contra a fiscalização dos vereadores. Inclusive, eu tenho denúncias de assédio moral da atual secretária Edilene, que faz essas diretoras produzir versões inverídicas contra os vereadores da oposição e aí elas acabam tendo que se submeter, porque, como eu disse, são indicadas cargos de confiança do prefeito e da secretária. Isso não pode acontecer. Professor, coordenador, ele tem que defender a boa educação e defender as crianças, ser contra a falta de merenda escolar. Portanto, eu apresentei essa convocação, está certo? A secretária Edilene, para ela vir e falar aqui dessa falta constante de alimentos da merenda escolar, porque o governo federal manda para a prefeitura mais de R$ 1,2 milhão para a compra desses alimentos. Eu quero saber onde está indo parar esse dinheiro da merenda escolar. E se ela não for convocada, tiver resistência aqui dos vereadores da base, do prefeito, eu vou apresentar a CPI da merenda escolar. Se continuar essa falta de medicamento, escreva aí. Vou apresentar essa CPI. Porque é inadmissível a maldade que estão fazendo com as nossas crianças. E fazer malversação de recursos da merenda escolar é crime. Então, uma denúncia muito séria. Falta de merenda escolar, gente. Arroz, feijão e alface. Está faltando a proteína. Como disse o vereador, mais de R$ 1 milhão é mandado pelo governo federal. E onde está sendo parado esse dinheiro? Onde está indo parar? Será que o alface está tão caro assim, vereador? Denúncia que foi parada no Ministério Público. E agora a secretária vai ter que vir aqui, mais uma vez, na Câmara, dizer o porquê que está acontecendo isso com as crianças nas escolas municipais. Mais detalhes, fique ligado com a gente. LeiaGora.com.br LeiaGora.com.br